A Paz Em uma noite calma e linda, alguém perguntou para o sábio Como eu posso sentir, pelo menos, um pouco da existência de Deus? E o sábio respondeu Levante o olhar, observe a perfeição dos astros e da dor Da estrelas, da imensidão do céu Se isso não te convencer da realidade de Deus Quem sou eu para tentar mudar o seu modo de pensar? As vezes sozinho, olhando o infinito Eu vejo as estrelas e fico pensando como é tão bonito Se um dia alguns homens se amarem como irmãos Não haverá mais boas, nem mesmo ninguém Com falta A paz que eu sonhei Um dia encontrar Só vai ser possível Se o homem mudar Eu tenho a esperança De um homem decidir Só for para a paz Mas pelo amor E crer mais na vida Se todos os homens Decidi plantar Um pouco de paz No coração O amor chegará Se todos lutarem Se todos os homens O amor não morrer Quem sabe amanhã Mais uma vez O sol vai dar fim A paz que eu sonhei A paz que sonhei Um dia encontrar Só vai ser possível Se o homem mudar Eu tenho a esperança De um homem decidir Apostar na paz Lutar Lutar Perá E crer Mas a vida A paz A paz Que sonhei Um dia encontrar A paz De um homem decidir Se o homem mudar Eu tenho a esperança De um homem decidir Apontar na paz, lutar pelo amor, e crer mais na vida A paz é o melhor caminho Quem tem muito companheiro, meu amigo, nunca está fazendo A paz é o melhor caminho Quem tem muito companheiro, meu amigo, nunca está fazendo Nunca está sozinho